Música Prezados alunos e alunas, olá! Estamos de volta em nossa disciplina Planejamento Financeiro. Eu sou o professor Reginaldo Macedo e estou acompanhando vocês nesta, que é a nossa última videoaula. Os objetivos desta videoaula são Identificar as ações que contribuem para o controle financeiro e definir os instrumentos de controle financeiro. Após o estabelecimento dos orçamentos e cálculo do saldo mínimo de caixa, a empresa, por meio de seus gestores financeiros, necessita definir as estratégias e táticas para acompanhar e garantir o alcance dos objetivos financeiros. É neste momento que entram em cena os instrumentos, técnicas e ferramentas de controle financeiro. Então vamos lá! Em primeiro momento, deve-se considerar uma estratégia adequada para o gerenciamento de pagamentos e recebimentos. Em nossa terceira videoaula, já discutimos os controles de contas a pagar e de contas a receber. Apenas relembrando que são instrumentos muito importantes para o monitoramento, controle e avaliação das previsões de entradas e saídas de recursos. Também já comentamos que é necessário buscar o estabelecimento de um regime adequado de pagamentos e recebimentos, com a intenção de alongar os prazos de desembolso e encurtar os tempos necessários para os recebimentos. Estas ações têm em vista a redução do risco de inadimplência por meio da maximização dos indicadores de liquidez. Um instrumento particularmente interessante para alongar o tempo de transferência de recursos entre quem paga e quem recebe um determinado valor é o float. O float está relacionado ao tempo necessário para que um título de crédito emitido por um indivíduo ou empresa seja compensado e os recursos financeiros sejam efetivamente retirados da conta do emissor e enviados para a conta do recebedor. É interessante observar que o recurso do float tem se tornado cada vez mais difícil de se utilizar, uma vez que os títulos físicos têm sido substituídos pelos títulos virtuais. Vejamos um exemplo. Era muito comum uma empresa programar o pagamento de uma determinada conta para um fornecedor em uma quinta-feira, sabendo que o cheque levaria no mínimo 24 ou 48 horas para ser compensado. Assim, os recursos financeiros somente seriam debitados de sua conta na segunda ou terça-feira da semana seguinte. Enquanto isso, a empresa poderia utilizar esses mesmos recursos financeiros em caso de urgência. Quando o cheque fosse compensado, o sistema poderia então dar um retorno de que não havia fundos financeiros suficientes para sua compensação na conta do responsável pela emissão daquele título de crédito. Contudo, o avanço dos cartões inteligentes, que incluem os cartões de crédito e débito, reduziram bastante o número de empresas que recebem cheques. E ainda há um fator extremamente importante. Desde 2002, o Banco Central do Brasil tem incentivado as pessoas físicas e jurídicas a utilizarem a transferência eletrônica disponível, conhecida como TED, que permite a transferência de recursos financeiros entre contas existentes em instituições financeiras diferentes praticamente no mesmo instante. O tempo de flote envolvido nas transações por TED em condições normais é mínimo. O principal objetivo da TED é reduzir o flote das operações e, a partir disso, reduzir também o risco de inadimplência das empresas e, em última instância, reduzir o conhecido risco sistêmico da economia. Outra forma de atuação para melhorar os indicadores de recebimento é a utilização de sistemas automáticos e automatizados de emissão e registro de cobranças, como, por exemplo, aqueles envolvidos com boletos bancários. Um boleto bancário substitui para praticamente todos os efeitos a tradicional duplicata. Pode-se, inclusive, transferir todo o processo de cobrança para o sistema da instituição financeira. Até mesmo o registro em cartório de protestos pode ser automatizado caso o pagamento não ocorra no período considerado adequado pelo beneficiário dos recursos financeiros em cobrança. Os processos internos também podem ser substancialmente melhorados a partir da automação dos processos de pagamento e recebimento via sistemas de informação. Por exemplo, a emissão dos boletos e as confirmações de recebimento dos mesmos podem ser realizadas por meio de arquivos eletrônicos em formatos específicos gerados e processados pelos sistemas de informação das empresas, sejam esses sistemas sistemas de informações gerenciais ou sistemas integrados de gestão, os conhecidos ERPs. Vejamos agora outro fator extremamente importante para o gerenciamento da realidade financeira da empresa, o controle de estoques. Como se sabe, a maioria das empresas não consegue trabalhar sem a utilização de estoques. Evidentemente, a dependência da empresa por estoques e a relevância de seu gerenciamento é diferente dependendo do tipo de atividade econômica. Evidentemente, a dependência da empresa por estoques e a relevância de seu gerenciamento é diferente dependendo do tipo de atividade econômica desempenhada pela empresa. De forma geral, a indústria e o comércio dependem mais dos estoques que as empresas de prestação de serviço. Na indústria existem, inclusive, diversos tipos de estoques, como, por exemplo, estoques de matéria-primas e insumos para produção e estoques de produtos em transformação, ou seja, que estão sendo fabricados e encontram-se em condição intermediária. São muito importantes também os estoques de produtos acabados, ou seja, produtos prontos. A empresa também pode necessitar de estoques não ligados à atividade produtiva, como, por exemplo, estoques de materiais de expediente, de materiais de limpeza, dentre outros. No comércio, por sua vez, os estoques referem-se, sobretudo, às mercadorias adquiridas e que devem ser armazenadas para posterior venda aos clientes. Já na prestação de serviço, os estoques costumam ter uma posição menos relevante, embora isso não seja uma regra geral. Nesse caso, é comum que os principais gastos estejam envolvidos com a manutenção e o gerenciamento da mão de obra. Note-se que, apesar de toda a sua relevância de forma geral, os problemas de gestão de estoque resumem-se a apenas um. Como determinar o nível adequado de estoques frente às necessidades impostas pelas operações empresariais? Em outras palavras, como evitar que os estoques faltem ou sobrem? Pode parecer simples, mas na verdade não o é. Identificar a quantidade e o momento em que os ressuprimentos devem ocorrer possui todo um conjunto de complicações e muito se tem estudado na área da administração a respeito dessas questões. Do ponto de vista financeiro, os estoques podem ser um tanto quanto traiçoeiros. Por exemplo, podem aumentar consideravelmente os valores do ativo total e do ativo circulante de uma empresa, dando a entender que a situação patrimonial da empresa é positiva. O problema é que estoques não são ativos totalmente líquidos, ou seja, não podem ser convertidos tão facilmente em recursos financeiros em um momento de urgência. Pode-se, inclusive, ser necessário que sejam concedidos descontos para a sua venda. Assim, a análise da posição dos estoques tem implicações diretas nos processos de gestão financeira. Na maioria das vezes, a aquisição de estoques traz como consequência a redução dos recursos financeiros armazenados sobre a forma de disponibilidade, como caixas ou contas correntes. Por fim, investir em estoques deve ser uma decisão tomada após cuidadosa análise dos retornos e dos riscos aos quais a empresa está se submetendo. Por fim, investir em estoques deve ser uma decisão tomada após cuidadosa análise dos retornos e dos riscos aos quais a empresa está se submetendo. Muitas vezes, profissionais menos experientes, seduzidos por ofertas de descontos para compras de grandes lotes, acabam comprometendo a autonomia financeira da empresa. Falaremos agora a respeito dos instrumentos de controle financeiro com foco nos demonstrativos comumente utilizados pelos administradores financeiros. Os três principais demonstrativos de base contábil e financeira são o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, dos quais já falamos de maneira introdutória em nossa segunda videoaula, quando estávamos tratando da confecção dos orçamentos empresariais. Por fim, temos o demonstrativo de fluxo de caixa, a respeito do qual já tratamos em nossa videoaula anterior. O balanço patrimonial, conforme já comentamos anteriormente, é o documento que resume as alterações do patrimônio da empresa. O patrimônio, por sua vez, é o valor agregado dos bens, direitos e obrigações da empresa, além dos recursos gerados pela própria atividade da empresa e dos sócios. O balanço patrimonial é dividido entre o ativo e o passivo. Do lado do ativo, encontram-se os bens e os direitos, ou seja, os recursos financeiros, os estoques e os valores a receber, por exemplo, de clientes que fizeram compras a prazo. O ativo se divide em circulante, que são as contas a serem recebidas ou pagas até o fim do próximo exercício social, enquanto o não circulante refere-se às contas com vencimento para além deste período. Uma informação importante é que, embora as contas sintéticas sejam em sua maioria definidas pela legislação, as contas analíticas, em que de fato acontecem os lançamentos contáveis, são definidas pela empresa, a fim de que possam refletir a dinâmica de suas operações. Pode ser que vocês, ao estudarem por livros editados antes de 2007, encontrem um formato ligeiramente diferente do balanço patrimonial. Isto acontece em virtude de mudanças... Isto acontece em virtude de um conjunto de mudanças promovidas pela Lei nº 11.638, de 2007, que alterou vários dispositivos da Lei nº 6.404, de 1976, que estrutura as demonstrações contábeis. Estas alterações foram realizadas para aproximar a legislação e a prática da contabilidade brasileira a modernos padrões internacionais, assim como para facilitar o uso da informação de base contábil. Contudo, algumas dificuldades passaram a existir, sobretudo quando os administradores financeiros desejam realizar a conhecida análise fundamentalista ou análise por índices econômico-financeiros, em função das alterações nas posições e designações das contas contábeis. Acreditamos que tais dificuldades, com o tempo, tendem a ser totalmente resolvidas. Vejamos, então, um exemplo de balanço patrimonial. Temos aqui no slide um exemplo de balanço patrimonial. Nós temos do lado esquerdo do balanço o ativo. O ativo, então, dividido em duas grandes contas, o ativo circulante e o ativo não circulante. Conforme já foi dito, o ativo circulante tem as contas que são mais facilmente transformadas em recursos financeiros. Então, nós temos, por exemplo, caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, tributos a recuperar, no caso, tributos que foram pagos com antecedência e agora eu vou receber de volta, a empresa vai receber de volta esses tributos, e despesas antecipadas. Todos esses têm vencimento, no caso da empresa, ele vai receber esses valores até o fim do exercício fiscal posterior, ou seja, no caso nosso, até o fim do ano que vem. No caso do ativo não circulante, nós temos quatro grandes contas aí. A primeira delas é o ativo realizável a longo prazo, depois nós temos os investimentos, o imobilizado e o intangível. O que é o ativo realizável a longo prazo? O ativo realizável a longo prazo equivale a todos os direitos que a empresa tem a receber após o fim do período social seguinte. Então, no caso nosso, a partir do fim do ano que vem. Na versão anterior do balanço patrimonial, nós tínhamos o ativo circulante, o ativo realizável a longo prazo e o ativo imobilizado. Nesse caso, nesta nova versão, após a mudança acontecida em 2007, nós temos apenas o circulante e o não circulante. Na conta investimento são os valores que eu estou gastando para melhorar o funcionamento da minha empresa. No imobilizado entram máquinas, equipamentos, instalações prediais. E a conta intangível é uma conta nova. Essa conta intangível serve para que a gente possa alocar os valores daqueles ativos que não são máquinas nem equipamentos, ou seja, são ativos que você não pode pegar, mas eles têm valor. É o caso, por exemplo, das marcas, os direitos de exploração, os royalties, enfim, tudo aquilo que tem valor, mas que não necessariamente é um bem palpável para a empresa. Do lado direito, nós temos o passivo, e aí ele está dividido entre passivo e patrimônio líquido. Cabe aqui uma grande ressalva. Quando nós falamos de passivo circulante e passivo não circulante, nós estamos falando do que é o passivo exigível. Ou seja, o que está no passivo circulante e não circulante são dívidas da empresa. No caso, por exemplo, do passivo circulante, nós temos obrigações sociais e trabalhistas, são salários, por exemplo. Nós temos os fornecedores, temos obrigações fiscais, que são os tributos, empréstimos e financiamentos que foram contraídos junto a instituições financeiras, outras obrigações e uma conta específica chamada provisão. Todas essas aqui representam valores que a empresa precisa pagar até o fim do exercício social seguinte. São dívidas de curto prazo. As dívidas de longo prazo, ou seja, que vão vencer além do fim do ano que vem, estão lá no passivo não circulante. Vocês podem ver que são contas muito parecidas. Agora, e o que acontece ali no patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele compõe o balanço patrimonial, mas ele não é dívida da empresa. Aqui no patrimônio líquido está, entre outras coisas, tem ali o capital social realizado, que é a conta onde os sócios da empresa, no momento que ela foi constituída, primeiro colocaram os recursos financeiros para abrir a empresa. Nenhuma dessas contas é dívida. Inclusive, por exemplo, se a empresa vier à falência, a empresa, ela deve para todo mundo que está no circulante, no passivo circulante, ela deve para todos aqueles que estão no passivo não circulante, mas a empresa não tem que pagar nada para os seus sócios, porque patrimônio líquido não é dívida da empresa. Agora falaremos um pouco mais a respeito da demonstração de resultados do exercício, conhecida também como DRE, cujo objetivo é apresentar os resultados financeiros finais relacionados às operações da empresa. Em outras palavras, a finalidade desse demonstrativo é permitir calcular o resultado financeiro final, ou seja, o lucro ou prejuízo obtido a partir do funcionamento da empresa. Em termos de estrutura, a DRE inicia-se pela apresentação do faturamento, também conhecido como receita. Neste caso, falamos de faturamento bruto, do qual se deduzem as devoluções realizadas pelos clientes, os descontos concedidos pela própria empresa no momento da efetivação da transação comercial, e ainda os valores a serem deduzidos, sob a forma de tributos, quando for o caso. Após estas deduções, surge o que chamamos de receita líquida. Entretanto, algumas empresas podem optar por construir a DRE já a partir da receita líquida, e os valores anteriormente mencionados não são incluídos. Isso normalmente ocorre pelo fato de os valores serem pouco relevantes no cálculo geral, ou porque a empresa entende que são dados estratégicos que não devem ser apresentados, por exemplo, a concorrentes. Da receita líquida, são, então, deduzidos os chamados custos de produtos vendidos, se a empresa é industrial, ou custos de mercadorias vendidas, se a empresa é um comércio, ou ainda os custos de serviços prestados, se a empresa é de prestação de serviço. Caso a empresa opere em mais de um tipo de atividade, pode ser necessário destacar os montantes de custo a fim de facilitar o uso da informação. Deduzidos os custos, chega-se ao resultado operacional bruto, às vezes identificado como lucro bruto. Deste, descontam-se as despesas com vendas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais, e somam-se outras receitas operacionais a casos existentes. Esse resultado intermediário é conhecido como lucro antes do resultado financeiro. A este resultado, somam-se as receitas financeiras e deduzem-se as despesas financeiras. O próximo resultado intermediário é conhecido como lucro antes dos tributos sobre o lucro. O próximo resultado intermediário é conhecido como lucro antes dos tributos sobre o lucro. De forma geral, tais tributos incluem o imposto de renda sobre a pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, são descontados os percentuais do IRPJ e da CSLL conforme a legislação vigente, chegando-se ao lucro líquido da empresa. Deste lucro líquido, ainda uma parte ficará retida sob a forma de reservas estabelecidas pela legislação. Outra poderá ser distribuída aos colaboradores sob a forma de participação nos resultados ou participação nos lucros e resultados. E, finalmente, o restante será distribuído aos sócios proporcionalmente à participação financeira de cada um no capital social da empresa. Vejamos um exemplo de DRE. Apresentamos aqui neste slide um exemplo de DRE. Vocês podem ver que essa demonstração de resultados no caso do exercício já começa com a receita de venda, ou seja, da receita líquida. Descontam-se os custos dos bens ou dos serviços, chega-se ao resultado bruto. Depois vem a parte a respeito das despesas e receitas operacionais. Somam-se as receitas e descontam-se as despesas. Chega-se lá no final ao resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Esse é o resultado. A ele se somam as receitas e se descontam as despesas financeiras. Chega-se ao resultado antes dos tributos sobre o lucro. Dele, é descontado o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, resultando, então, chegando-se, então, ao final, o resultado líquido das operações. Neste momento, é que ainda são processadas as reservas, as distribuições de participação nos lucros e resultados, e, por fim, os valores distribuídos aos acionistas. Observem que a análise das demonstrações contábeis e financeiras pode ser realizada de diversas formas. Por exemplo, pode-se realizar a chamada análise estatística de valores a partir do cálculo de medidas, como a média, a moda e a mediana, que são medidas de tendência central. E ainda podem ser utilizados o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação de Pearson, que são medidas para a identificação do nível de dispersão dos dados analisados. De forma mais profissional, também pode ser aplicada a análise de correlação e de regressão, a fim de determinar se existem interações entre as contas. Outra forma de analisar os dados das demonstrações é por meio da análise horizontal. A finalidade da análise horizontal é apresentar como uma determinada conta variou ao longo do período pesquisado, ou seja, se de um período para o outro a conta apresentou crescimento ou diminuição de seus valores. Existem basicamente dois tipos de análise horizontal. A primeira é conhecida como análise horizontal fixa, tendo-se em vista que todas as comparações de valores são realizadas levando-se em consideração o primeiro valor da série. Ou seja, se estão disponíveis os anos de 2014, 2015 e 2016, todos os cálculos são realizados tomando-se por base o ano de 2014, o primeiro da série. Em contrapartida, a análise horizontal móvel toma por base sempre o ano imediatamente anterior. Assim, 2015 seria comparado a 2014 e 2016 seria comparado a 2015. De forma geral, os livros trazem mais exemplos da análise horizontal fixa que da análise horizontal móvel, embora ambas sejam igualmente importantes. Vejamos um exemplo de análise horizontal. Temos aqui um exemplo de análise horizontal realizada a partir do balanço patrimonial e nesse caso está enfocando o ativo. Vocês podem observar, nós temos três colunas de dados, dados de 30 do 6 de 2014, 30 do 6 de 2015 e 30 do 6 de 2016. É muito comum nos livros nós observarmos análises vertical e horizontal apenas de dois períodos. Nesse caso, eu trouxe para vocês um exemplo com três períodos. Vai ficar mais fácil de fazer as avaliações. Então, nós temos lá o ativo total. O ativo total em 30 do 6 de 2014, ele era de 17 mil reais. A análise horizontal fixa, AAHF, indica que nesse ano de 2014, todos esses valores eles representam 100% porque eles são tomados eles em relação a eles mesmos. Mas vocês podem observar que a partir de 30 do 6 de 2015 já aparece mais uma coluna. A gente continua com a análise horizontal fixa, mas aparece também a análise horizontal móvel. Se vocês observarem detalhadamente, os valores da análise horizontal fixa e da análise horizontal móvel são iguais. Por que eles são iguais? Porque a análise horizontal fixa vai sempre tomar em consideração como base o primeiro ano da série que no caso nosso é 2014. A análise horizontal móvel vai levar em consideração o ano anterior. O ano anterior a 2015 é 2014. Por isso que as duas colunas têm os mesmos valores. Neste caso, do ano de 2015 para 2014 não vai fazer diferença a análise horizontal fixa ou a análise horizontal móvel. Agora, para 2016 vocês já podem observar que existe uma diferença. No caso de 2016 o ativo total ele era de R$ 26 mil. A análise horizontal fixa é tomada sempre em relação a 2014 ou seja, ao primeiro ano da série. Então é R$ 26 mil em relação a 2017. Nós temos um valor então de R$ 152. Eu vou explicar esse valor já já. Com relação à análise horizontal móvel aí eu já tomo 2016 em relação a 2015. Na fixa 2016 em relação a 2014. Na móvel 2016 em relação a 2015. O que são esses valores? Na primeira coluna de AHF ou seja, da análise horizontal fixa todo mundo é 100% porque eu não estou comparando 2014 com outro ano. Estou comparando 2014 apenas com 2014. Em 2015 aí eu já começo a ter uma variação. Observa bem ali a linha do ativo total. O ativo total em 30 do 6 de 2015 é de 20 mil. Em 30 do 6 de 2014 é 17. Quando eu vou a operação matemática que eu preciso fazer aqui é 20 mil dividido por 17 mil vezes 100. O que é que significa esse 117.65? O valor de 20 mil representa 117% do valor de 17 mil. Ou seja, ele é 17,65% a mais. 17,65% maior. Houve um crescimento. Sempre que esse número calculado é superior a 100 houve um aumento de um ano em relação ao outro. Se o valor é inferior a 100 observa lá a conta aplicações financeiras. Na conta aplicações financeiras em 30 do 6 de 2014 o valor era 2.500. Em 30 do 6 de 2015 o valor agora é de 2.000. ou seja, houve uma redução. Quando nós calcularmos a análise horizontal fixa o valor de 2.000 representa 80% do valor de 2.500. O que é que significa isso? Que houve uma redução de 20% entre 2014 e 2015. Por sua vez a análise vertical permite analisar a composição das contas. Existem duas formas de realizá-la. A primeira chamada análise vertical geral compara todas as contas à conta maior. Por exemplo, todas as contas do ativo seriam comparadas ao ativo total possibilitando compreender o quanto cada uma dessas contas representa da conta ativa. Existe um certo questionamento acerca da relevância e se conhecer a proporção de uma conta qualquer em relação ao ativo ou ao passivo o que para alguns profissionais realmente não interessa. Para a solução desse problema existe a análise vertical por conta mãe em que todos os dados da conta e sua participação são comparados diretamente com a conta a partir da qual ela se origina. Assim, as contas dentro do ativo circulante, por exemplo, são comparadas com o próprio ativo circulante e não com o ativo total como acontece na análise vertical geral. Vamos ver agora um exemplo de análise vertical. Bem, nós temos aqui a análise vertical neste caso restrita aqui ao ano de 2014. vocês podem observar está lá o ativo total no valor de 17 mil dentro dele o ativo circulante no valor de 10 o ativo não circulante no valor de 7 na avaliação na análise vertical geral todas as minhas contas são comparadas com o valor do ativo então o ativo circulante que é 10 mil representa quantos por cento do ativo total? Está lá na coluna AVG 58.82% a minha conta caixa e equivalente de caixa que é R$ 1.500 em relação aos 17 mil do ativo ela representa 8.82 e assim sucessivamente observe lá por exemplo a conta intangível dentro do ativo não circulante de R$ 500 comparada aos 17 mil do ativo total ela representa 2,94% então só para frisar todas as contas são calculadas em relação à conta geral que no caso nosso é o ativo total na análise vertical por conta mãe a gente muda o processo veja bem o que acontece se vocês observarem bem vocês vão ver que o ativo total está mais à esquerda mais à direita dele tem o ativo circulante e mais à direita do ativo circulante tem caixa e equivalente de caixa aplicações financeiras contas a receber e estoques aí volta lá para o intermediário o ativo não circulante e volta mais para a direita o ativo realizável a longo prazo e assim sucessivamente essa nomenclatura essa disposição dos dados indica que o ativo total é composto pelo ativo circulante e pelo ativo não circulante e que a conta caixa e equivalente de caixa aplicações financeiras contas a receber estoque compõem o ativo circulante então nesse sentido da análise vertical por conta mãe o que eu quero saber é qual é a proporção do circulante em relação ao ativo total ou seja do ativo circulante que é o filho em relação ao ativo total que é a conta mãe a mesma coisa a minha comparação agora é o circulante e o não circulante em relação ao total inclusive isso gera uma situação interessante se eu somar os percentuais de representatividade do circulante e do não circulante tem que dar 100% porque o circulante mais o não circulante compõe o ativo total então 58.82 mais 41.18 tem que dar 100% quando eu chego no nível da conta caixa e equivalente de caixa eu já não estou mais preocupado em saber quanto que caixa e equivalente de caixa é proporcional qual é a proporção de caixa e equivalente de caixa em relação ao ativo total eu quero saber caixa e equivalente de caixa em relação ao ativo circulante então eu vou pegar 1500 e vou dividir por 10.000 eu não vou fazer 1500 dividido por 17 se eu pegar 1500 por 17 eu estou fazendo análise vertical geral mas agora eu estou fazendo 1500 por 10 que vai dar 15% nesse caso eu estou fazendo a análise em relação a conta que originou a conta que eu estou trabalhando a mesma coisa vai acontecer lá com o exemplo anterior do intangível na análise vertical geral o intangível ele vale 2,94 do ativo total mas agora na avaliação na análise vertical por conta mãe é 500 em relação a 7.000 que é intangível em relação ao ativo não circulante ou seja 7,14% por fim a análise das demonstrações contábeis e financeiras pode ser concluída pelo cálculo e análise dos índices econômico-financeiros processo que costuma ser conhecido como análise fundamentalista nesse tipo de análise um conjunto de indicadores financeiros e econômicos é calculado e o profissional responsável pela sua efetivação interpreta esses indicadores buscando compreender tanto quanto for possível a realidade da empresa os indicadores normalmente são divididos em categorias dentre as quais destacam-se os índices de liquidez ou de solvência os de endividamento os de atividade e os de rentabilidade os índices de liquidez permitem analisar a relação entre os bens e direitos e as obrigações da empresa buscando apresentar a capacidade de solvência da empresa ou seja sua condição favorável ou não em termos de ativos para quitar o passivo antes de continuar faça necessário uma observação importante os índices de liquidez podem ser muito favoráveis e mesmo assim a empresa pode se encontrar em uma situação financeira delicada uma vez que esses índices não levam em consideração o fluxo real de entradas e saídas no tempo e sim apenas os seus valores ou seja o ativo circulante pode ser por exemplo maior que o passivo circulante mas as obrigações ou seja o passivo podem vencer antes do recebimento dos direitos ou seja da entrada do ativo falaremos um pouco agora sobre os índices de liquidez o índice de liquidez corrente analisa a proporção entre o ativo circulante e o passivo circulante ou seja entre os bens e direitos disponíveis no curto prazo e as obrigações a serem quitadas também no curto prazo o índice de liquidez geral analisa a proporção entre o ativo total e o passivo total menos o patrimônio líquido ou seja avalia a condição geral de solvência da empresa no curto e longo prazo por sua vez o índice de liquidez seca avalia a relação entre os ativos circulantes desconsiderando-se o estoque frente ao passivo circulante finalmente o índice de liquidez imediata apresenta a relação entre as disponibilidades financeiras e as obrigações de curto prazo já os índices de estrutura e endividamento buscam explicar a forma como a empresa organiza sua estrutura de capital em termos por exemplo de concentração de capital próprio ou de terceiros ou ainda dependência em relação a empréstimos ou financiamentos os indicadores de atividade eficiência e giro tem por objetivo apresentar o desempenho da empresa em relação a sua capacidade de girar ou seja movimentar determinados itens do ativo e do passivo há diversos exemplos dentre os quais prazo médio de estocagem prazo médio de contas a pagar prazo médio de contas a receber giro do ativo total giro do ativo operacional indicadores de capital de giro e de capital circulante por fim os indicadores de rentabilidade ou lucratividade buscam exprimir o quanto a empresa está conseguindo gerar de riqueza a partir de suas operações investimentos ou ativos exemplo margem bruta margem líquida rentabilidade sobre o ativo total rentabilidade do patrimônio líquido e grau de alavancagem financeira prezados alunos assim encerramos nossa quarta e última videoaula espero que vocês tenham gostado da discussão que fizemos acerca do planejamento financeiro esta é sem dúvida uma das mais importantes áreas das finanças uma vez que trata diretamente do planejamento organização monitoramento controle e avaliação dos recursos financeiros da empresa portanto devemos sempre estar atentos ao seu gerenciamento façam uma leitura detalhada do caderno didático e participem do fórum fiquem também atentos à atividade prática aqui então eu me despeço desejando a todos muito sucesso pessoal e profissional até breve de Legenda Adriana Zanotto